Eu vou apresentar para vocês como nós começamos a adotar, na Justiça Federal, as constelações. Todo mundo deve perguntar, mas o que tem a ver a constelação familiar com a Justiça Federal? Realmente nós temos uma competência muito específica, não tratamos de direito de família, nada disso. Mas, como já foi dito por outros palestrantes, mesmo lá nos nossos processos, que às vezes tratam de desapropriação ou cobrança de dívidas da Caixa Econômica Federal, mesmo assim, muitas vezes a gente também faz inventário, partilha de bens, separação, o que aparecer ali na mesa de conciliação a gente faz. E eu sempre digo que o meu prazer é quando as partes chegam na conciliação e não é necessário sentença. Então, o sonho é que um dia a gente não precise mais fazer sentença. E eu, como juíza, falar isso, vocês vão pensar, mas então você vai fazer o quê? Nada, vou ficar só sentada na mesa de conciliação e vou deixar que os outros façam a sua parte. Cada um assuma a sua responsabilidade e cheguem a uma conclusão conjunta, que é a melhor conclusão para o caso, aquela conclusão que as partes chegaram. E também acredito que a conciliação não é mais um meio alternativo de solução dos conflitos e de pacificação social. Ela é o meio de pacificação social. Eu acho que a palavra alternativa deixou de existir há muito tempo. Isso era antigamente, quando a gente começou, quando eu entrei na magistratura em 2006, era difícil fazer conciliação. As pessoas apresentavam resistência. E sim, era um meio alternativo de solução. Hoje é o meio principal de solução. E nós temos lá no Sejuscom, além da equipe de servidores estagiários, também temos os conciliadores voluntários. Nós temos muitos advogados que estão lá, trabalhando voluntariamente, participando da conciliação. E se tem algum aqui, peço que levante a mão. Algum dos nossos colaboradores, conciliadores voluntários. Então, nós fazemos esse trabalho lá no Sejuscom. Então, nós temos quatro mesas redondas de conciliação, em que a gente realiza audiência ao mesmo tempo, muitas vezes, e com a participação de todos esses colaboradores e dos advogados. E os advogados são a parte principal nesse momento da conciliação. Os advogados têm que vir com essa vontade de conciliar. E deixar que as partes assumam. Às vezes, a parte quer conciliar e o advogado não quer. Então, essa mudança no perfil da advocacia também é importante. E passa também por fazer um bom contrato de honorários que contemple também a conciliação. Então, como é que a gente começou com o movimento do direito sistêmico? Como as coisas acontecem assim na vida e os movimentos, nós estamos aqui sempre crescendo, aperfeiçoando, transformando e mudando. E um dia, uma servidora, a Fabiana, que não está aqui, ela disse que queria faltar ao trabalho no dia seguinte, queria fazer um curso. Eu, ah, sim, que curso é? Direito sistêmico. Mas o que é isso? Nunca ouvi falar. Então, ela me explicou, o Paulo Pimon, que é do Instituto Iperroxo, se dispôs a ir lá explicar. E, então, a gente decidiu, de um dia para o outro curso, começava na sexta-feira, isso era na quinta, que a Fabiana ia fazer o curso e nós também. Toda a nossa equipe foi lá, eu também, fomos fazer o curso no final de semana, de sexta, a partir de sexta, Direito Sistêmico. E, a partir daí, eu gostei tanto que eu voltei para casa, comprei os livros do Bert pela internet. E aí começamos com isso. E, a partir de lá, isso foi em junho do ano passado, começamos a fazer o treinamento da equipe. E aqui estamos hoje para mostrar para vocês a nossa experiência. Então, nós fizemos todo esse treinamento, conseguimos construir uma salinha de constelação dentro do espaço do Sejuscom. Primeiro era uma salinha pequenininha, e agora, na sexta-feira, nós conseguimos transformar a sala num espaço maior. E hoje nós inauguramos a sala nova, a sala ampla, com uma constelação. E vejam como é a questão do campo. Nós tínhamos a nossa constelação hoje, no mesmo dia desse evento. E foi muito interessante. Eu participei da constelação, por isso cheguei atrasada aqui. Foi muito interessante. Aqui a Helene participou também. Foi muito interessante. Foram 15 pessoas que participaram da constelação. E, então, aí a gente tirou uma foto de manhã só para eu colocar no material, só para mostrar para vocês mais ou menos como é. Mas esses são os nossos servidores. Então, nós fizemos essa preparação da equipe. A primeira equipe estudou, fez o curso lá no Instituto Perrocho, com o Paulo Pimão, que é o nosso parceiro, que aderiu ao meu pedido de trabalhar voluntariamente com a Justiça Federal. A Justiça não tem orçamento para fazer qualquer tipo de pagamento. E ele aderiu, ele e a equipe dele, a doutora Juliana Fogaça, que eu não sei se está aqui, ali, então. A quem eu agradeço ao Paulo, em nome dela. E eles começaram a fazer esse trabalho conosco no ano passado, de treinamento da equipe, dos conciliadores voluntários, dos operadores, a Defensoria Pública da União, que foi a que primeiro aderiu e quis trazer a constelação para os jurisdicionados nos processos deles. Então, foram grandes colaboradores a quem a gente tem que agradecer. E também a diretora do foro, a doutora Cláudia Dadico, que já de plano aceitou a nossa demanda de fazer o curso, nos deu o maior apoio. O desembargador Favreto, que é o coordenador do CISCOM, lá no Tribunal da Quarta Região, também apoiou. Então, nós sempre contamos com o apoio de todos. E aí, então, nós fizemos essas... Não vou explicar sobre o que são as constelações e os direitos sistêmicos, que vocês sabem muito bem. Então, nós colocamos... As primeiras constelações, nós fizemos com os processos da Caixa. Passei muito rápido. Com os processos da Caixa Econômica Federal. Porque, conversando com o pessoal da Caixa Econômica, a doutora Raquel, chefe do jurídico, a doutora Mariana, o Milton Fontana, chefe da JIREC, eles aderiram também ao convite e vieram. Então, nós começamos assim. E com os advogados, claro. E aí fizemos esses também workshops. Nós começamos fazendo workshop com... Deixa eu passar um pouquinho. Workshop com as equipes. Então, esse foi o primeiro workshop que nós fizemos. Com o Paulo, que vocês veem aí no meio. Toda a nossa equipe. Depois, nós fizemos, em setembro do ano passado, um segundo workshop com os conciliadores também. Os conciliadores voluntários. E depois, nós fizemos diversas reuniões, claro. Fizemos uma audiência pública, onde a gente convidou todos os jurisdicionados, advogados e prepostos da Caixa, em outubro do ano passado. Fizemos reuniões com a Defensoria, triagem dos processos. E aí são as audiências de conciliação que eu trouxe para mostrar para vocês como é o nosso espaço, como a gente realiza as audiências. São nossas mesas, com todo mundo atuando ao mesmo tempo. E eu acompanho uma audiência aqui, outra ali. Enfim, não fico todo o tempo lá, porque eu sou lotada na vara criminal. E lá eu também tenho audiência todos os dias. Então, aí, uma grande audiência de conciliação. Muitas vezes, nessas audiências em que vem toda a família, a gente também faz esses casos de partilho, inventário, coisa assim que mencionei para vocês antes. Então, a gente fez esse treinamento inicial. Fizemos também a palestra de abertura da Semana Nacional de Conciliação, em novembro, que é a semana promovida pelo CNJ. Também o Paulo Pimão foi lá e fez a palestra de abertura, onde nós convidamos todas as pessoas que atuam na Justiça Federal, todos os órgãos federais. IBAMA, União, AGU, SPU, todos os órgãos que têm processo. Conselhos profissionais, todos. E também os juridicionados, para participar e ter um contato inicial com as constelações no campo das negociações bancárias. A gente deu esse nome para essa palestra. E, feito isso, também, como ia tudo indo muito... de forma que a gente só teve resultados positivos, a gente resolveu inovar. Porque as ideias não acabam nunca. Só falta tempo e pessoal. A gente resolveu fazer também no crime. Então, eu convidei os réus lá da minha vara criminal, condenados. Não é o trabalho no presídio, que a doutora Márcia explicou antes. O nosso são os réus que são condenados com penas de até quatro anos de reclusão, que é substituída por penas restritivas e direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Então, esses réus que estão prestando o serviço à comunidade são convidados a participar das oficinas de constelação. E, como prêmio pela participação, eles recebem, ao invés de, por exemplo, se a oficina durar três horas, ao invés de três horas de prestação de serviço, eles vão ganhar seis horas de prestação de serviço e vão participar da constelação. Não é obrigatório, ninguém pode ser obrigado a participar de uma constelação, mas todos que foram, todos, adoraram e quiseram voltar. Aliás, todas as nossas pesquisas de satisfação são positivas. Eu até copiei aqui umas palavras que escreveram hoje na nossa pesquisa de satisfação. Então, sobre a experiência. Enriquecedora, aprendizado, surpreendente, importante para refletir, maravilhosa experiência única. Esse é o resultado de hoje. Então, as pessoas têm adorado e sempre querem voltar. Nós convidamos nos processos cíveis, nós intimamos as pessoas para participarem da oficina de constelação, da oficina financeira e da audiência de conciliação. Se a pessoa não quiser participar de nenhuma oficina e vir só no dia da audiência de conciliação, ela pode. Que cada uma acontece num dia. Nós não fazemos a constelação no mesmo dia da oficina da audiência. Ao contrário, nós deixamos mais ou menos 20 a 30 dias entre a constelação e a audiência. Para que a pessoa possa, durante esse período, resolver alguma questão familiar e chegue mais forte para fazer a audiência de conciliação. Então, nós fizemos no crime. E depois a gente ampliou ainda mais. E criamos o programa Prosperidade, que é um programa baseado mais ou menos em outros programas que já existem. Programas superendividados ou do endividamento. Mas a gente optou por dar esse nome Prosperidade, que achamos que era mais um nome mais positivo. E esse programa, então, engloba, para quem estiver interessado, não só quem tem processo, qualquer pessoa pode se inscrever no programa, enviando um e-mail para o Sejuscom, e se inscrever nesse programa para participar das oficinas financeiras, que nós temos uma educadora financeira, Letícia Luca, que também trabalha voluntariamente para dar essas aulas de educação financeira. depois marca um horário para consultoria individual, quem quiser, e também participar das oficinas de constelações. E se a pessoa tem algum processo na Justiça Federal, ela pede que o processo seja encaminhado ao Sejuscom para fazer uma audiência de conciliação depois. E se ela não tiver nenhum processo, não tem problema, participa igual do programa. O que a gente quer com tudo isso? Evitar novas demandas. Hoje nós temos 110 milhões de processos, visivelmente não vamos conseguir julgar de jeito nenhum, nem inventando qualquer tipo de técnica especial, aumentando os juízes, aumentando os servidores, coisa que também não vai acontecer. Então não tem como julgar isso. A única maneira de resolver é a audiência de conciliação. O que nós podemos fazer para estimular a conciliação? Formas que hoje nós vamos chamar de alternativas, que no futuro já não serão mais alternativas, que é a aplicação do direito sistêmico e essa visão do direito sistêmico, para que as pessoas resolvam os seus problemas, não voltem ao Judiciário, não tenham que voltar, resolvam lá. E, às vezes, até depois de uma constelação, elas já vão administrativamente, conciliam com as partes, e depois só comunicam que já conciliaram. Então nós queremos reduzir as demandas, resolver as que já estão lá, sem sentença. Porque a sentença não contenta ninguém. Dizer quem está correto não resolve o problema, principalmente com o nosso sistema recursal. Então, quando a gente dá uma sentença, a gente só dá o primeiro passo para um recurso, e outro recurso, e outro recurso, e não resolve nada. Então, quando as partes resolvem, elas saem de lá satisfeitas, e esse é o grande mérito, trabalhar no SejaScom. E aí, cada vez, a nossa equipe aumenta mais. Todos os servidores querem trabalhar lá. Porque lá a gente vê o trabalho na hora. A gente faz o trabalho, a pessoa sai satisfeita e vai embora. Isso é a melhor coisa. E a gente não precisa fazer sentença, não precisa dar andamento, e não conhecer a pessoa. Porque, na conciliação, a gente vê a pessoa. E ela existe. Ela não é um número de processo, num processo eletrônico. Então, esse é o nosso trabalho que nós estamos desenvolvendo. Vou deixar o espaço para perguntas. Nós temos palestras, oficinas de conciliação uma vez por mês, de constelação uma vez por mês, oficina financeira uma vez por mês, oficina de constelação criminal também, uma vez por mês, com datas fixas. E quem quiser ir lá conhecer e participar, todos estão convidados. A próxima oficina vai ser em agosto, dia 9 de agosto, oficina de constelação. Mas, ainda assim, amanhã, os que são de fora estão aqui, quiserem ir lá na Justiça Federal, conhecer o espaço do Sejuscom. Estão todos convidados. Conhecer a nossa sala de constelação. O prédio é aqui do lado. Vocês podem ir no horário do almoço. Se quiserem ir lá ver como é que é, o local onde a gente trabalha. Estão todos convidados. Será um prazer. A nossa equipe vai receber vocês de braços abertos. E, para finalizar, eu vou dizer uma frase do Bert Hellinger, que é uma frase que eu vivencio todos os dias, não só na minha vara criminal, como lá no Sejuscom, que é a medida que nós expandimos, a medida que nós queremos expandir, quanto nós expandimos, quando incluímos. E isso acontece todos os dias lá conosco. E cada vez nós nos expandimos mais, justamente porque estamos nessa visão de inclusão. Muito obrigada. Desde outubro do ano passado, foi iniciado o projeto Justiça Sistêmica Vínculos de Amor. O projeto nasceu, primeiro, do meu contato com o direito sistêmico e as Constelações Familiares, em abril, março de 2017, por um curso na Academia Judicial. E, quando foram dois módulos, e já no primeiro dia, eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu falei, uau, meu Deus, o que é isso? Eu quero muito, muito levar para Camboriú. Porque, para mim, fez muito sentido a postura sistêmica, a visão sistêmica e a aplicação das leis do amor na prática do direito, no dia a dia. E é esse aí. Então, depois desse contato, eu falei, eu quero muito, e eu acho que todo mundo que tem o primeiro contato com o direito sistêmico é assim. E aí, agora, como que eu faço? e, na verdade, eu deixei amadurecer um tempo e o tempo necessário para que eu tivesse conhecimento do que realmente é isso. Passei a fazer cursos e aí, aos poucos, em contato com pessoas que se dispuseram a trabalhar também, iniciar as oficinas, foi concebido esse projeto. Ele, então, iniciou ali na primeira vara cível. Para quem não sabe, a primeira vara cível em Camboriú tem competência de família, infância e cível. Nós temos mais ou menos 4 mil processos. Quando eu cheguei, tinham 4 mil processos. Apenas 900 processos eram cíveis. Então, eu tive esse contato com os processos de família e infância e eu percebi, não tinha mediação, não tinha nada instalado ainda na primeira vara cível. E eu percebi que tinham muitos processos conclusos para a sentença, principalmente de família. Isso me chamou muito a atenção. Muitas execuções de alimento também, muitas execuções. Então, com o contato com as constelações, eu cheguei em Camboriú em 2000 e final de 2016, tive contato em 2017, início. E aí, com essa percepção da realidade e da unidade, começou a fazer muito sentido de que a solução do conflito vai muito mais além do que as próprias leis dispõem ou as nossas decisões judiciais, seja em tutela ou sentença, podem resolver muitas vezes ou talvez seja a regra, as pessoas não saem satisfeitas com a sentença. Além de não saírem satisfeitas, entendem que a gente, o que a gente entregou na sentença não é, não foi exatamente o que eles pretendiam. Então, o projeto busca trazer essa abordagem sistêmica para os processos que tramitam na unidade, facilitando as pacificações das relações. E, principalmente, além desses objetivos de pacificação, também é trazer um empoderamento para as pessoas que buscam o judiciário, o empoderar para que elas possam ser protagonistas de suas histórias. com isso, as decisões acabam sendo mais efetivas e a justiça acaba sendo humanizada. Quando eu entro em uma audiência ou abro as oficinas e falo que eu sou tão ser humano quanto aqueles que me procuram, porque eu tenho tantos problemas quanto aqueles que me procuram, porque eu tenho brigas em casa e crises no casamento, assim como aqueles que me procuram, que eu vejo eles, as pessoas acabam se desarmando e fazem assim com a cabeça. E, para mim, essa é uma satisfação no sentido de que o judiciário está se aproximando, sim, das pessoas que o procuram. E o projeto veio com esse objetivo. Então, até o projeto acontecer, do meu contato com as constelações, demorou um pouco. O que eu resolvi fazer? O que eu podia fazer? A gente faz aquilo, a gente trabalha com aquilo que a gente tem. Enquanto eu não tinha concebido exatamente que oficinas eu ia fazer, eu comecei a dar abordagem sistêmica, a enfocar, dar um enfoque nas conciliações e mediações. Eu disponibilizei mais salas de conciliações, salas de audiência, para que mais de uma audiência, se as partes quisessem, tinha a sala disponível e não iria demorar muito para marcar. Então, ou se a audiência atrasasse, daria para fazer conciliação em duas salas de audiência. Eu passei a ambientar as salas, tornar um pouco mais aconchegante, desde o café, bolachinha, trazer um verde para a sala para que as pessoas se sintam um pouco mais confortáveis no ambiente forense. Passei a capacitar os conciliadores e aí, então, surgiu a implantação das oficinas. Eu trouxe aqui a foto de como é a segunda sala, transformei, tirei a sala de assessoria, a segunda sala de assessoria, transformei em sala de conciliação com cartazes. Nos corredores também, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas, advogados, ficam esperando, então, coloquei algumas frases de impacto no corredor da sala de audiência, na sala de audiência de instrução também. porque eu vou falar dos cartazes que os advogados muitas vezes não conhecem, são poucos que ainda têm acesso ao direito sistêmico, acesso não, conhecem ao direito sistêmico, e aí, essas frases acabaram impactando as pessoas que passam por ali. nossa, eu já tive mais de um comentário advogados também, essas frases, que interessante, a senhora é muito fã desse Bert Hellinger, eu falo, é verdade, eu sou mesmo. Então, o projeto, eu vou passar a falar rapidamente o que contempla o projeto. Eu instalei a oficina de pais e mães, que todos sabem, aquela oficina da parentalidade, que foi uma iniciativa do CNJ, e ele busca trazer alguns esclarecimentos a respeito da estruturação da família após o rompimento, e também o intuito dessa oficina tem sido levar informação para as pessoas, para que elas cheguem na audiência e conciliação mais abertas ao diálogo. É incrível, apesar de ser uma oficina que passa pela racionalidade, é uma oficina informativa a respeito do processo e os rumos do processo, é incrível as avaliações, o feedback que as pessoas têm, que participam. Elas colocam que foi muito importante, que elas vão pensar no diálogo, e essa oficina de pais e mães tem sido muito importante para trazer e levar informação a respeito da guarda compartilhada. Quando eu cheguei na comarca, a regra era a guarda unilateral. Agora, praticamente, 95% dos processos que discutem guarda é estabelecida a guarda compartilhada. Camboriú, praticamente, adota a guarda compartilhada quando há uma ruptura ou os pais não convivem. Eu queria agradecer à Camila, que está aqui, que é voluntária. Também a gente conta com voluntários para fazerem essas oficinas. Então, a Camila Mafra é quem conduz essa oficina com excelência. A outra oficina é a Conversas de Família, que é... Eu importei aqui o modelo da doutora Vânia Peterman, da Capital, e ela trata da comunicação não violenta e traz uma postura sistêmica que é oferecida pela técnica das constelações familiares. Essa oficina, o objetivo dela não é constelar. talvez quem participa percebe isso. O objetivo nessa oficina não é levar a constelação em si, porque a constelação, levar um tema para olhar numa constelação é apenas uma parte do que as constelações familiares levam e propiciam no dia a dia, na nossa vivência. Ela leva uma postura sistêmica. Então, nessa oficina é realizada várias dinâmicas. Praticamente, as pessoas, por ser uma oficina que é no início do processo, as pessoas não... Elas realmente ficam retraídas e não tem muita abertura para olhar a sua questão. E aí, essa abordagem sistêmica com dinâmicas tem levado as pessoas a repensarem suas relações. Isso eu vejo pelas avaliações e, principalmente, voltar para aquilo que é essencial. E o que é essencial? É a nossa vida. E a nossa vida veio de um pai e de uma mãe e que não há exclusões. E, quando a gente exclui, a gente fica pela metade. Então, essa oficina, o foco dela é trazer o essencial para as pessoas se darem conta de que existe um pai e uma mãe que deram uma vida e que, quando a gente tem o nosso pai e a nossa mãe inteira dentro de nós, aí, sim, a gente pode olhar para um futuro, para uma relação com um parceiro, exercer a paternidade, a maternidade de forma inteira e presente. Então, a oficina Conversas de Família tem essa essência, que não é necessariamente fazer uma constelação, mas sim trazer essa postura sistêmica para os relacionamentos. Eu tenho as avaliações, são algumas, tem várias, a avaliação é que a família não acaba, que tenham mais tempo e conversa com todos, que tivesse esse tipo de oficina específico para cada caso. Então, tem pessoa colocando aqui que gostaria de constelar. Muita coisa boa, olhar as coisas de outro jeito, parabéns para todos, que alienação parental é algo sério na vida da criança, que amor de pai e mãe vai ser para sempre, respeitar e olhar para a dor do ex-cônjuge, olhar a família com outros olhos e não preciso me sentir culpada pela separação dos meus pais. Isso é apenas 1% das avaliações. Claro que tem avaliações, pessoas que não avaliam positivamente, eu já tive uma avaliação, não vi nada além daquilo que eu já sabia. teve uma avaliação que eu achei o máximo. A pessoa, para ela, não foi novidade. E está tudo certo. Eu tenho um depoimento da Jackie Kaufman, que é a psicóloga e consteladora, uma das que voluntariamente conduz essas oficinas. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas quem quiser bater foto, é muito interessante esse depoimento dela. e aí faz parte do projeto a oficina sistêmica, que ela, então, foi concebida para levar o acesso da constelação familiar, para olhar a parte, poder olhar o seu tema e a sua dificuldade no processo. Essa oficina, ela não ocorre frequentemente, é apenas quando nós conseguimos reunir processos que estejam dispostos a ter essa visão ou poder olhar além daquilo, além do aparente, o que aparece no processo, o que está por trás daquele conflito. Além dessas três oficinas, ainda faz parte do projeto Reuniões Mensais, que eu denominei de encontros o novo olhar sobre as dinâmicas familiares. O objetivo é mais um trabalho preventivo, porque essa reunião é aberta ao público em geral. Então, ela ocorre à noite, sempre uma vez por mês, com algum palestrante que já foram cinco encontros, então, tem sido o Paulo Pimon, que é constelador familiar, parceiro do projeto, e a Marilise Einsfeld, que também é consteladora familiar em Joinville e Balneário Camboriú. Essas reuniões mensais, como eu disse, são abertas ao público, então, todos aqueles que tenham curiosidade ou queiram ouvir mais a respeito dessas questões familiares, inclusive no judiciário, têm acesso e podem participar dos encontros. Eu tenho aqui as avaliações, aqui, sugiro que esse encontro seja itinerante, aconteça em escolas, espaços que possibilitem maior participação da população leiga, divulgar, multiplicar, convidar cada vez mais pessoas a participar, a necessidade de olhar mais para o outro, que devemos olhar para as relações familiares de forma mais ampla, pois só assim conseguiremos solucionar os novos conflitos. Uma pessoa colocou descobrir pesos e cargas que não são minha, descobrir que a constelação familiar é mais simples e intuitiva do que eu pensava. O que tem me chamado a atenção nesses encontros mensais é que a maior parte do público são os advogados e aqueles que, de alguma forma, têm ligação com o judiciário. E, nesse ponto, apesar de não ter sido a minha primeira motivação em idealizar essas reuniões, que seria levar para o público, em geral, essa consciência a respeito de dinâmicas e familiares, mas tem me surpreendido a participação dos advogados como muito interessados e avaliando muito positivamente os encontros. Aqui eu também tenho o depoimento da Marilise Eisfeld, que participa das reuniões mensais e também faz as oficinas sistêmicas. Eu achei muito interessante trazer para vocês a visão de quem conduz a oficina ou quem conduz a reunião. Porque eu não participo das oficinas, participo das reuniões mensais, mas não participo das oficinas porque, primeiro, para as pessoas se sentirem à vontade, se sentirem bem ali, sem que percebam que o juiz que, de repente, vai ter que julgar esteja presente e elas fiquem constrangidas pelo princípio da confidencialidade também, porque não me interessa o que está acontecendo ali, porque quem conhece realmente as constelações sabe que a constelação não vai trazer necessariamente a solução para o processo, para aquilo que está ali, mas pode levar uma nova percepção para aquele que é parte, para aquele que é advogado, uma nova percepção do que está por trás do conflito. E, talvez, essa percepção não vai resolver o processo juridicamente, isso não é o fim do juiz sentenciando, mas é uma forma de trazer essa nova percepção. Muitas vezes, aquilo que eles estão pedindo não é realmente o que eles querem. Por trás de um pedido de pensão alimentícia, há, talvez, uma mãe que se sinta sobrecarregada ou a ausência de um pai reclamada por uma mãe, a ausência não é aquilo que a mulher está pensando, mas, talvez, sejam emaranhados desse homem que não consegue se fazer presente na relação. Então, levar essa percepção diferente ou além é o grande ganho das constelações no judiciário. eu tenho algumas fotos da primeira reunião mensal, muitas pessoas participando, a última reunião mensal teve recorde de participação, foram 67 pessoas com o tema drogas e relações familiares, foi conduzida pelo Paulo Pimom, aqui a Mari Lise, e aí, o que aconteceu? Eu lancei esse projeto em outubro do ano passado, fiz uma reunião com a AB para levar o conhecimento e para que não excluir a AB, mas, na verdade, para que os advogados percebam que, na verdade, eles são os meus grandes parceiros. E aí, o que aconteceu? Foi muita informação, porque eu não me contento em fazer uma oficina, vocês viram que foram três e mais uma palestra, então, é muita coisa e todo mundo ficou perdido, até eu fiquei meio perdida. Mas, eu tive a ideia de fazer esse panfleto com o cronograma e explicando um pouco do que é cada coisa, para colocar cada coisa no seu lugar. E eu sei que eu já estou com o tempo estourado. Eu tinha um papel aqui que sumiu. Ah, está no chão, calma. Estou toda atrapalhada, desculpa. O que... Questões importantes que eu queria trazer para vocês, que eu já falei durante a minha fala. As constelações no judiciário, no sistema judicial, é muito mais além da própria constelação em si. A postura sistêmica é aquilo que eu tenho percebido que faz uma grande diferença na prática jurídica. E a postura sistêmica é justamente observar as três leis do amor. Quem pertence na minha relação profissional, na minha relação familiar, eu estou dando na mesma proporção que estou tomando, que é a lei do equilíbrio, e quem veio antes ou eu estou no meu lugar. Eu acho que a principal, eu acho, penso que a principal questão para nós, operadores do direito, é essa pergunta. Qual é o meu lugar? Eu estou no meu lugar de juíza? Eu estou no meu lugar de advogado? Qual que é o meu lugar? Porque quando... Foi tão significativo para mim e perceber que eu não estava no meu lugar, que quando eu percebi e revi algumas questões no dia a dia do fórum, a minha enxaqueca passou. E eu falo assim, mas quem não sente uma dor no ombro que não passa nunca? O que a gente está carregando que não é nosso? E eu abro as oficinas falando que sou uma juíza meio doidinha, o que eu estou fazendo? vocês, mas vocês vão... Alguns vão perceber, outros não, mas porque é muito mais além, é uma filosofia de vida que a gente primeiro passa pela nossa vivência pessoal para daí depois nós levamos ao trabalho. Eu tenho, assim, vários casos que eu posso falar sobre essa postura sistêmica. Eu não constelo em audiência, não faço constelação, mas algumas frases que eu tive uma audiência que a mulher, eles não entravam no acordo, tinham filhos, e o ex-marido, quando a mulher falou alguma... que a ex-mulher falou da atual mulher dele, aí eu me dei conta de fazer uma fala sistêmica e eu falei para ela assim, mas dona Maria, não sei se é Maria, não lembro, ele sempre vai ser... não, mas dona Maria, a senhora sempre vai ser a primeira esposa dele. Ela simplesmente fez assim, é verdade. E ele também, ele fez com a cabeça, é verdade. E aí, assim, um sentou do lado do outro e começaram a conversar e o processo seguiu por um acordo. mas o objetivo do projeto em si, das constelações no judiciário, não é necessariamente o acordo. Eu acho que a gente tem que também deixar isso claro. As nossas funções não vão deixar de existir. É apenas uma abordagem que está sendo introduzida e agregada às nossas funções. Eu vou falar um caso aqui que para mim foi recente, a gente sempre se lembra dos recentes, mas eu também trabalho na infância com essa postura e é incrível a leveza como essas questões podem ser trabalhadas. Eu tive um menino de 13 anos que estava em situação de rua, ele foi acolhido, a gente descobriu a avó materna, ele voltou para a avó, deu um mês, ele voltou para o abrigo porque estava em situação de rua, até que uma família que não tem parentesco com ele encontrou ele e se sensibilizou e bem rapidamente, gente, eu sei que está todo mundo cansado, desculpa, a família queria adotar ele. Então, ele passou a ir aos finais de semana com essa família e aí, semana passada, eu fiz uma audiência concentrada e foi trazido pela equipe do abrigo que a família, a mulher, teve um final de semana que ele voltou, ela foi com o cabelo em pé, fizeram bem assim, a mulher, a pretendente, veio com o cabelo em pé e disse que ele aprontou e no próximo final de semana não levou ele para casa, ele ficou no abrigo. E aí, a fala do menino foi de que ele preferia a família de pretendentes. A fala da avó foi eu gostaria de ficar com ele, mas o que for melhor, ele decide. E aí, eu conversei com ele, eu perguntei assim, o que é família para você? Ah, é aquela que dá amor. Eu falei, tá, mas a sua família, a sua avó, cuidou de ti 11 anos, 12 anos, você não acha que isso é amor? O que para ti é amor? Ah, é aquela que tem mais condições. Então, eu percebi ali que tinha outras questões envolvidas. E aí, eu coloquei para ele assim, olha, o nome, vou falar João, né, você tem uma família biológica, você tem um pai e uma mãe, você tem avó, avô, tio, que talvez não esteja agora presente, mas você teve uma família biológica que cuidou de ti. Enquanto tu não se conscientizar disso, de agradecer que você teve uma vida, você só está aqui por causa da sua família, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, que cuidou de ti esses anos todos, eu não vou mais autorizar o seu convívio com a família de pretendentes. E aí, ele saiu muito chateado dali, foi uma quinta-feira. Na segunda-feira, e a gente já tinha esgotado com a família biológica mesmo, na segunda-feira seguinte, apareceu um tio materno que ficou dois meses, estava sumido e não sabia que ele estava acolhido. E aí, quando ele viu esse tio, ele correu para o portão e quis ir embora com o tio e esqueceu essa família de pretendentes. E, assim, coisa de Deus, misticismo, isso, não sei, talvez seja o acaso ou talvez seja uma ressonância sistêmica de perceber que ele tem uma família biológica. E, de repente, apareceu um tio que ninguém sabia e que tinha já cuidado dele. Eu fiquei impressionada, gente. Então, o que eu gostaria também de colocar para vocês, advogados que estão aqui, quais são as estratégias que eu tenho utilizado? Primeiro, a informação. Eu tenho ido falar muito em rádio, fazer entrevista para levar essa... O tempo esgotou. Levar essa... E também a integração com a OAB. Os índices de conciliação, eu percebo, assim, que o objetivo não é a conciliação em si, porque tem pessoas que têm essa ressonância sistêmica, demora um pouco mais, né? Então, não tem como medir o sucesso disso em termos de acordo. Mas, eu fiz um levantamento, foram, desde outubro, novembro, até junho, 146 processos incluídos na oficina Conversas de Família e 106 ou uma parte ou duas vieram. Então, tem uma adesão muito grande ao projeto, que me diz que as pessoas estão realmente buscando algo que seja diferente que não aquela solução tradicional. Os índices de acordo é 50%, mas apenas daqueles processos que eu incluí na oficina Conversas de Família. Lembrando que tem as outras oficinas. Eu não consegui fazer um levantamento total. O procedimento que eu tenho adotado, as oficinas de pais e mães, oficinas Conversas de Família, eu tenho marcado antes da audiência de conciliação, no início do processo. E eu tenho encaminhado para as duas oficinas, mas eu convido as pessoas e a maior parte das pessoas vem para as duas oficinas. Elas reclamam quantas vezes eu vou ter que vir ao fórum, eu falo, quando você está doente, você vai quantas vezes forem necessários no médico. Então, eu estou disponibilizando essa alternativa para as pessoas que têm processos ali na unidade. E depois, se não tem acordo, aí eu encaminho para a oficina sistêmica e segue a instrução. E muitas vezes não dá acordo na conciliação, mas numa instrução, aquilo passa a reverberar um pouco mais tarde e tem saído muitos acordos numa segunda sessão de mediação na própria audiência de instrução. O que eu queria colocar, mas só dois pontos, bem rapidinho, o tempo esgotou. A preocupação com a ética dessa abordagem, eu entendo, a doutora Eunice colocou, é extremamente pertinente, porque nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos levando ao jurisdicionado, porque é diferente uma pessoa pagar para ir constelar, ou ela procurar voluntariamente alguém. Outra coisa é eu encaminhar alguém para olhar para essas questões. Então, a abordagem, ela é muito, é feita de uma forma muito sensível, não tão incisiva em relação a... Não é uma constelação como num workshop, que as pessoas vão voluntariamente. É diferente. A gente tem que realmente pensar isso e ter essa preocupação. Por fim, o ponto em relação à OAB e aos advogados. Eu penso que o grande... Eu fico muito feliz com esse evento. é a OAB quem está... Os advogados quem estão tomando a frente desse movimento. O judiciário não é nada se não tiver a parceria dos advogados. Eu percebo que, quando o judiciário caminha em parceria com a OAB, com os advogados, esses projetos e a satisfação do jurisdicionado é muito mais positiva. Eu penso realmente que a porta de entrada dessa postura é por meio da advocacia. A gente vê diferente quando o cliente tem um advogado com uma postura sistêmica, ele já vê um pouco mais... Ele vem diferente. É diferente. Mas está tudo certo também se não tiver a postura sistêmica. Eu acredito que a gente tem que colocar à disposição. Tem que ter as opções. Então, eu queria realmente agradecer muito a OAB, aos advogados, por estarem tomando a frente disso. E sempre lembrando que são vocês, os advogados, quem levam as questões ao judiciário. Então, vai ser... Vocês que recebem o cliente, o jurisdicionado, pela primeira vez. Ele relata qual é o conflito. Então, essa recepção do advogado é muito importante. Por isso, esse evento realmente me deixou muito feliz. Então, eu vou terminar, gente, com os meus agradecimentos ao Tribunal de Justiça por ter me apresentado o curso, a doutora Vânia, ao Paulo, que é o parceiro do projeto, ao Instituto Iperroxo, que também tem apoiado o projeto por meio do seu núcleo de direito sistêmico, a Jaque Kaufman, a Gabi Felipe, a Samira Taruti, também a Marilise Ainsfeld, a Juliana Fogaça, que também é parceira do projeto, a Camila Mafra, que está aqui, e as minhas duas mediadoras, a Oneide e a Angelina, que está afastada temporariamente, né, Angelina. E, por fim, eu também queria agradecer a doutora Tamara, que é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Balneário Camboriú, que tem sido muito parceira, a doutora Kátia, que começou, doutora Kátia, doutora Patrícia, doutora Lenícia, estão presentes, a doutora Lenícia, é Lenícia, começaram um projeto também na OAB por elas, na Delegacia, e acredito que esse é um projeto de muito sucesso, porque é aquele que vai receber as pessoas, e eu, então, tenho feito a oficina sistêmica na Delegacia lá de Balneário, é um projeto que iniciou, e também mais leve aos moldes da oficina que tem sido feita em Camboriú com abordagem na família, não necessariamente na violência, porque eu acredito que se a gente trabalhar na família, a violência acaba sendo um... acaba se resolvendo de alguma forma. E agradecer à doutora Eunice, pelo convite, pela realização do evento, e pelo trabalho que tem sido feito na OAB. Obrigada, desculpa o tempo aí. Aplausos. Aplausos. Obrigado.